Com vergonha eu vou te honrar Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou descer lá naquele lugar E eu vou libertar Não te chamei pra ser envergonhada E pra entrar em lugares que vai te envergonhar Tu história eu vou mudar Sei o que tu tá vivendo de um ano e meio pra cá Sei que tem hora que dá vontade até de se matar Porque é tanta aflição É tanta guerra que você está dizendo Deus me ajuda Eu sei quem te humilhou Eu sei quem de ti falou Mas hoje tu viesse atrás de uma resposta E Deus está dizendo pra mim Oh Jesus Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar E vou cantar com uma canção que vai acontecer Porque hoje é noite de cadeias ser quebradas Grilhões ser quebrados Algemas ser quebradas Na tua casa não vale encantamento Porque eu sei o que tu viveu Tua infância foi guerra, prova e tribulação E tu sempre gritando Oh meu Deus Me ajuda a ser feliz Tudo o que eu queria é ser feliz Tudo o que eu queria é ser feliz Tudo o que eu queria é Viver diferente do que a minha mãe viveu DEMIN É NEMIN NARAKAN TRABALU o trabalho que foi feito, eu vou desfazer, colocar os três nomes nesse trabalho, Daiane e Daniele, colocar os três nomes dentro do trabalho, e Deus está dizendo que eu vou quebrar, olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível, incrível, isso não é coisa para nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural, quando entra na batalha é só para ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar, não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa para Deus, olha Deus resolvendo o impossível,